E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô tão de boa assim hoje, rapaziada. Hoje eu tô pensativo aqui porque o negócio é o seguinte. Eu comentei com vocês há um tempo atrás em que eu tava tentando vender a minha CB1000, né? Eu pensei em, de repente, fazer alguma coisa lá no meu Instagram ou coisa do tipo. Só que eu tava pensando aqui em vender mesmo a CB1000 porque com o dinheiro dela eu consigo fazer várias coisas aqui na garagem de casa. E, gente, apareceu um comprador pra CB1000 ali, tá ligado? E eu não sei, mano, se eu fico triste, se eu fico feliz, tá ligado? O que cês acham, rapaziada? Vamos dar uma ligada aqui, né? Tem noção. Olha. Passeada aqui, é complicado, mano. O que cês acham, mano? Comenta aí, deixa aí nos comentários aí. Cês acham que eu devo aceitar a proposta e vender a CB1000? Deixa aí nos comentários desse vídeo que eu vou estar lendo comentários de vocês. Vamos sair com a CB1000 aqui agora pra gente dar um rolê? Porque pode ser um dos últimos rolê que a gente dá com ela. Então, vamos aproveitar a motoca. Tamo aqui em casa hoje. O tempo tá um pouco nublado, mas, olha lá. Tá lá berrando, esperando nós sair. Tem aqui, rapaziada, uma pombinha, mano. Ela se perdeu, tá ligado? E já faz uns dias que ela apareceu aqui, né? Tá escondida atrás da moita ali, ó. Cês tão conseguindo ver, atrás da moita ali. E ela tava no chão e eu resolvi deixar ela ali pra mãe dela tentar ajudar ela. Passou uns dois dias, mano. E a pombinha tava quase voando, velho. Ela voou da altura do meio do muro ali e desceu o voo. Então, eu acho que até amanhã, mais ou menos, aquela pombinha já consegue sair voando, mano. Tomara, né? Tomara. Eu sei que eu deixei a natureza fluir porque, ó, a mãe dela tá ali, ó. Tá de zói nela, tá ligado? A mãe dela desce, dá comida pra ela ali. É um negócio família, né? A que ponto chegamos aqui em casa? Tem a saga das pombinhas, galera. Que loucura, hein, mano? CB1000, mano. Será que a gente vai vender? Nossa senhora, mano. A pessoa que comprar essa moto vai ficar feio muito, né, mano? Ó o barulho dela, velho. Tá simples acelerada, mano. Cê é doido. Bom, vamos sair com ela aqui de casa. Vamos conversar sobre esse assunto. E vamos curtir, quem sabe, aí, nossos últimos minutos com a CB1000. Com a moto foda que tá aqui no canal, que eu nunca imaginei ter na minha vida. E tá aqui com a gente hoje. Então, bora lá acelerar essa máquina, né? Essa máquina do futuro. Essa máquina enrostida. Olha esse de farol. Meu Deus! Rapaziada... Cê é louco. A XJ tá com o pneu furado, viu? A XJ furou o pneu, mano. O pneu da frente tá murchinho. Não saiu aqui, mano. Mano, essa garagem aqui ficou da hora pra gente sair, né, rapaziada? Os motovlogs. Então, bora acelerar a CB1000 na rua. Só não pode fazer igual o meu piscineiro, rapaziada. Ele parou nessa rampa aqui, mano. Em vez dele frear o freio de trás, ele freou o freio da frente. A CB1000 até segura, tá ligado? Com o freio da frente. Mas é que não tá muito molhado, ó. Segura nada, ó. Olha a volta de ré. Tá ligado? E o piscineiro tomou um capote, mano. Coitado, velho. Foda, hein, mano? Galera, vou falar pra vocês, mano. Dá uma dó, hein, velho. Porque, mano, essa moto aqui, ela é pica, tá ligado? Olha isso, mano. E, tipo assim, ela tá equipadona, né, mano? Ela tá de kickshifter, tá remapeada. Olha isso, mano. Você é louco, tio? Será, rapaziada? Fala pro seu lado da XJ, hein, mano? Mas a XJ não é agressiva desse jeito, hein? A XJ não é agressiva desse jeito nem aqui nem na China, sabe? Então, não sei, mano. Se eu aceitar essa proposta aí, vender essa moto. Não sei se eu vou gostar, tá ligado? De ficar sem ela, mano. Puxa muito, mano. Tá, pega, rapaziada. Você é louco, mano? Mano. Não sei, rapaziada. A gente fica bem na dúvida, viu? Bate aquela dúvida cruel. Vou te contar, hein, mano. A dúvida é cruel porque, rapaziada... Vocês viram a força que ela tem, mano? Nossa, eu precisava tentar fazer um top speed com ela, né, rapaziada? Numa pista, né, mano? Num autódromo. Será que dá pra dar top speed na CB1000 dentro do autódromo, mano? Não sei, mano. Falar pra vocês, hein, rapaziada. O top speed dessa moto aqui tá nos 300, hein? No dinamômetro deu. No dinamômetro pegou. 2,99. Essa moto aqui, o bagulho tá forte, hein, mano? O bagulho tá forte, mano. Acho que uma coisa que faltava, né? Era um launch control, né, rapaziada? Um launch control nela ia ser bruto, hein, mano? Pena que não tem, tá ligado? Eu acho que dá pra colocar, né? Porque uma vez a gente colocou numa Z1000, né, que eu tinha. A gente colocou um launch control, controle de box. Ficou um bagulho assim, louco, mano. Ficou um bagulho louco. Nessa moto aqui ia ficar tesão, tá ligado? Ia ficar tesão. Olha! Rapaziada, pra vocês terem uma noção, mano, a moto segurou total aqui o torque, tá ligado? Porque eu vi a luz amarela acendendo ali no painel, que é a luz do controle, tá ligado? De tração. Então, ou de wheeling, acho que foi o de tração, tá ligado? Então dá pra desligar, mano. Ó, aperta esse botãozinho que eu segurei aqui na frente, né? E aí já era, mano. Agora, falava pra você... Ó, agora você acelerar lá, dá uma patinada e ainda empina, tá ligado? E aí se bobear, eu não sei, rala um popô no chão. Porque, vou te falar, a moto fica outra coisa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, a diferença. Fé... Já dá diferença, né, mano? Já dá diferença, viu, rapaziada? Aí! Nessa, rapaziada! Uma vez eu caí nesse sinaleiro, mano. Com a XJ6 ainda. Foi a primeira semana com ela que eu consegui fazer a proeza. Eu vim igual vim aqui, tá ligado? Só que o sinaleiro tava nesse ponto. Tava quase abrindo, tá ligado? E aí o sinaleiro abriu, mano. E aí eu bem aqui, assim, eu achei que eu podia dar um grau. E dei uma cortada na hebrade e soltei, mano. A XJ virou pra trás na mesma hora, rapaziada. Aí, mano... Nossa, tomei um prejuízo. Porque eu tinha uma grana guardada. Era a grana que eu ia comprar toda aí, tá ligado? A moto tinha pra ir trampar na época. Nossa, foi um desacerto, né, rapaziada? Primeira semana com a moto, mano. Por isso que eu falo pra vocês, tá ligado? Muita gente aqui sonha em ter moto grande, né? E... Mano, quando vocês conseguirem, tá ligado? Essa conquista que é honrosa, mano. Vai na moralzinha. Conhece a moto primeiro. Porque o bagulho é louco, mano. É sério, velho. É sério. A sorte minha, galera, que tipo assim... Naquele tombinho bobo ali, tá ligado? É... A moto não estragou muito, tá ligado? Ela, tipo, trincou a tampa do motor aqui de óleo. Que é da CBV diferente, né? Trincou a tampa ali. Quebrou. Acho que ralou. A carenagem, tá ligado? E, mano, só nessa brincadeira ficou 3 mil reais, tá ligado? Só a tampa de óleo ali foi 600. Daí, mais o óleo, né? Mano, umas par de coisas, velho. E graças a Deus foi só isso, rapaziada, né? Porque às vezes a gente se emociona, acabou de comprar. Numa dessa aí acontece um negócio mais grave. Dá PT na moto, mano. Se numa dessa aí a moto tivesse se entortado inteiro, eu tava ferrado. Sabe o que salvou a moto, mano? A rabeta, mano. A rabeta, que eu troquei pelo eliminador de rabeta. Se tivesse de eliminador de rabeta a moto, tinha arrebentado a moto. Tinha arrebentado. Mas como o eliminador de rabeta da XJ é um ferro por trás, na hora que virou pra trás, o ferro fez a moto voltar, tá ligado? Foi um toque de Deus ali, mano. Pra mim ter uma segunda chance pra tomar mais cuidado aí com a moto grande. É, mano. Vou tentar achar que é gozolândia, vai querer dar um grau de primeira com o motor cheio. E quarenta por hora, você... Aquela puxadona, tá ligado? Muita gente aí já deve ter caído de moto assim, tentando empinar. Eu tenho certeza. Muita gente já caiu de moto assim, tentando empinar, tá ligado? Só que aquele dia eu não tava tentando empinar com a Titã, né? Tinha acabado de pegar a XJ, achei que tava em Nárnia. Olha! Cê é louco, mano! Cê é louco! Ainda bem que eu compro essa CB1 agora, viu, rapaziada? Porque só naquela época... Deus me livre. Essa moto é muito bruta, mano. Cês não têm noção, velho. Interesseira no lago, esquece, né, rapaziada? Porque eu vou te falar, tá frio, hein, mano? Só não tá mais frio que o coração das minas, hein, mano? Mas tá frio aqui em Londrina. Faz tempo que eu não falo essa frase, hein, mano? Mas, nossa, esse friozinho é bom, mas não é, né, rapaziada? Vamos falar bem a verdade, mano. Dá uma complicada aí, né? Muito frio também, o bagulho é louco, mano. Olha! Nossa, mano! Cê é louco, rapaziada, mano? Vou tocar aqui, cê acelera lá. Vem de um jeito. Chega a ser melodia, tá ligado? Moleque de selventinho aqui, tá cortante de gelado. Aí, ó. Tá, pega. Nessa senhora, mano. Será que não invente essa moto mesmo? Será que não é aceita essa proposta, rapaziada? Vamos aumentar o valor, hein? Tem que aumentar o valor, hein, mano? Aumentar o valor aí, hein? Porque eu te falar... Dá dói, mano. Olha isso. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar, rapaziada. Comenta aí abaixo. Vou estar lendo aí o comentário de todo mundo, beleza? Se inscreve no canal. Tá saindo vídeo aí todos os dias. Meio-dia, seis horas da tarde. Nesse bico. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Dá uma passadinha também, ó. Na minha loja. Tem essas blusas aqui. Modelo aí do Jack, né? Modelo lançamento. Topzera demais, tá? Essa blusa tá muito doida. Então, corre lá. Garante a sua que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E aí